Fala galera, Bota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Um vídeo para dar uma palhinha em algumas questões que envolvam ditongo, tritongo, dígrafo, hiato. Esse SC é encontro consonantal, beleza? E aqui está o WhatsApp, aqueles que desejarem adquirir não só esse como qualquer outro PDF, é só entrar em contato. Vamos lá, observe, não observe. Nas palavras destacadas a respectivamente, está vendo? Está brincando de ditongo, hiato, etc, crescente, decrescente, vamos lá. A primeira palavra é tomou, tomou. Bom, aqui tem aquela brincadeira que o A é O são vogais, o I e o U são semivogais. Então aqui, se você tiver vogal e semivogal, você tem um ditongo, decrescente. Ó, ditongo, decrescente. Aí, beleza, já eliminei duas. A segunda palavra é biblioteca. Vamos lá, bi-bi-o-te-ca. Aqui nós temos um hiato. Lembrando que esse BL seria um encontro consonantal, né? Mas biblioteca tem hiato, tá, Pota? Já sabia que tinha hiato. Agora nós temos a palavra prateleiras. Vamos lá. Pra-te-lei-ras. Bom, esse PR seria um encontro consonantal. A, E, O são vogais e U são semivogais. Então esse ditongo é um ditongo decrescente. Beleza, ditongo decrescente. Vogal e semivogal. Porque a vogal é forte e a semivogal é fraca. Ok. E na última palavra que é criaturas, ó. Cri-a-tu-rais. Então o CR é um encontro consonantal, mas aqui nós temos a presença de um hiato. Então o gabarito foi a alternativa D, delta. Beleza, vamos lá. Agora aqui. As palavras bai-a-cu, tapeceiro e constrói têm em comum a presença de um. Bom, bai-a-cu. Vamos lá. Ba-i-a-cu. Ba-i-a-cu. Ó, bai-a-cu tem um ditongo. Eu tô vendo, né? A, E, O são vogais e U é semivogal. Tem um ditongo decrescente. E ainda tem o hiato aqui, ó. Ditongo seguido de hiato, tá? Mas tem um ditongo e é um ditongo decrescente. Tapeceiro. Ta-pe-sei-ro. Tapeceiro tem um ditongo. O A, E, O são vogais e U é semivogal. Ditongo decrescente. Ditongo decrescente, tongo decrescente. E constrói. Constrói também tem um ditongo decrescente. Porque o A, E, O são vogais e U é semivogal. Então, elas têm em comum a presença de um ditongo decrescente. Alternativa D. Agora, mais uma. Ó, vamos lá. Direto, ó. Uma ou outra beata. Uma ou outra beata. B-A-ta. Beata tem hiato. Hiato. Esquece, esquece. Com um véu. Véu, céu. O A, E, O é vogal e U é semivogal. Ditongo decrescente. Mas aqui era só ditongo, ó. Ditongo. Ó, já matei. Ó, beleza. É bola. Só que vamos continuar. Aí aqui. Igreja. Ó, igreja. I-GRE-JA. O que a igreja tem? Um encontro consonantal. G-R. G-R é encontro consonantal. Beleza. E a última palavra é bem legal, que é o SEG. Quando você fala SEG, SEG, esse G-U é um dígrafo, porque o U não é pronunciado. Quando o U não é pronunciado, no G-U e no Q-U, nós temos um dígrafo. Ó, dígrafo. É maneiro essa palavra aqui, ó. Vamos lá. O G-U é um dígrafo. G-U é dígrafo, porque você fala G-I-T-A-R, você não pronuncia o U. E o R-R também é dígrafo. R-R e S-S. Beleza? Tá, vamos lá. Segue o bairro. Número 4. Indique a alternativa cuja sequência de palavras apresenta ditongo e hiato. Show. Bom, joelho. Vamos lá. Jo-E-L-O. Joelho tem hiato. Violeta. Vi-O-L-E-T-A. Outro hiato. Então não é essa. Beijo. Beijo tem um ditongo. A-E-O são vogais e U semivogais. Seria um ditongo decrescente. Rainha tem hiato. Rainha. Muita gente pode perguntar, ué, por que esse I não está com acento? Porque o I seguido de NH não é acentuado. Rainha não tem acento. Então a resposta foi a letra B. Beijo tem ditongo e rainha tem hiato. Marquei. Lembrando que NH e LH são dígrafos. NH e LH são dígrafos. Tá bom. Leite. Leite tem ditongo. Pão também tem ditongo. Ditongo e ditongo. E iguais, ó, iguais, iguais, paraguai, temos um tritongo. Lembrando que todo tritongo é constituído de semivogal, mais vogal, mais semivogal. Essa é a constituição do tritongo. Outra informação importante é que tritongo, não existe tritongo crescente nem decrescente. Tritongo é só tritongo. O máximo que a gente pode classificar é tritongo oral ou nasal, mas é tritongo. Aqui é oral, porque o nariz não vibra, né? Iguais, iguais. Vamos lá, igual Paraguai, Uruguai. Beleza. País tem hiato. País. País é regra do isiato. Acentua-se o iotônico, formado hiato com a vogal anterior. Sozinho na sílaba ou acompanhado de s. Beleza. Agora, a número 5. Os elementos destacados de cada vocábulo estão corretamente identificados em... Vamos lá. Doutrinárias. Esse tr realmente é um encontro consonantal. Tá certo. Professor. S-S-R-R. Dígrafo. Tá certo. Agora, despretensioso. Esse pr é um encontro consonantal. Então, tava errado. Excessivo. Olha como é que eu pronuncio. Excessivo. A palavra excessivo... Olha aqui, ó. Ela tem dois dígrafos. Aqui é um dígrafo e aqui é outro dígrafo. Então, aqui estava errado. O XC ali é dígrafo. Ah, então beleza. Então, ele falou que tá corretamente. Corretamente é só 1 e 2, ó. 1 e 2 estão corretos. Gabarito. Alfa. Alfinha. Vamos lá. Número 6. Olha lá. Praticamente o que tava ali, ó. Na palavra excesso, temos quantos fonemas. Interessante isso. Porque, olha só. Esse XC é dígrafo. Você fala excesso. O X não sai. E aqui também é um dígrafo. O excesso. Tem dois dígrafos. Pra contar os fonemas, você conta assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai falar pra mim. Pota, cada dígrafo conta um fonema. Exatamente. Então, você teria 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Lembrando que tem um vídeo no canal que é fonemas. Se você botar fonemas, pota, você vai ver que é um vídeo bem instrutivo. Tá? Tá na playlist português por assunto. Agora, vamos lá. Preencha os parênteses com 1 para ditongo, 2 para hiato e a seguir assinar a sequência correta. Bom, a primeira palavra é poeta. Poeta. Poeta tem o hiato. Hiato é 2. 2. Então, essa dançou. Essa dançou. Caixa. Caixa tem ditongo. A é o ação vogais e o ação semivogais. É um ditongo decrescente. Mas é ditongo. Então, caixa é 1. Ó. Tá empatado. 2, 1. 2, 1. Primeiro. Vamos lá. Pri-mei-ro. Lembrando que o PR é o encontro consonantal e aqui era um ditongo. A é o ação vogais e o semivogais. Ditongo decrescente. Então, primeiro tem ditongo. Ditongo é o número 1. Então, vem pra cá. Estilo silvio, né? Vem pra cá. Amiúde. A-mi-ú-de. A-miúde tem hiato. Então, aqui é um hiato. Hiato é número 2. Então, eu acabei de matar a questão. O gabarito foi A. A ufinha. Agora aqui, ó. E-AGS 2005. Ó. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam hiato. Olha só. Porque essa questão aqui é interessante, né? Ela já tá no canal em outros vídeos, ó. Poesia. Tem até dois hiatos. A horta. A-horta. Também tem hiato. Me-eiro. Me-e-i-ro. Isso aqui também é o hiato. Ou seja, a resposta já foi A. Olha só. Beleza. Agora aqui, ciúme. Ciúme tem hiato. Ciúme tem hiato. Agora, vaidade não tem, ó. É va-da-de. Va-i-da-de. Va-idoso. Aqui é ditongo. Então, ó. Não tinha hiato. E água? Água. Água. Água é paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui é ditongo crescente. Porque o A e o A são vogais e o U é semivogal. Então, é um ditongo. É crescente. Semivogal e vogal. Crescente. Beleza. Lagoa tem hiato, ó. Lá-goa tem hiato. Mas ruivo não tem. Ruivo. Ruivo tem um ditongo. Aí aqui, quando você tem o U e o I na mesma sílaba, o U e o I, aqui, ruivo. O U faz o papel da vogal, porque ele é pronunciado mais forte. O I faz o papel da semivogal. Então, esse ditongo é decrescente. Ruivo, muito, é decrescente, tá? Mas era ditongo. Então, ruivo quebrou. Trejeito também quebrou. Porque, olha só. Trejeito. Era ditongo. Não era hiato. Beleza. Degrau já quebrou. Porque degrau é um ditongo. Voo tem hiato? Tem. Faísca tem hiato? Deixa eu botar aqui em cima. Fa, isca, tinha hiato. Então, quem quebrou a letra D foi degrau. Porque degrau tem ditongo. Essa tinha hiato, essa tinha hiato. Mas a letra D, o degrau quebrou. Beleza? Então, o gabarito é AGS 2005. O gabarito foi A. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Segue o bairro. Aí é AGS 2006. Numere. Um para ditongo decrescente. Dois para ditongo crescente. Três para hiato. E a seguir, assinar a alternativa com a sequência correta. Show. Vamos lá. Afoito. Afoito. A, E, O são vogais e U semivogais. Vogal e semivogal é de tom decrescente. Então, aqui no afoito é número 1. Então, rodou essa e rodou essa. Tá vendo? Número 1, número 1. Coeso. Coeso apresenta hiato. Coeso, hiato. Hiato é número 3. Então, coeso tem hiato. Acabou a questão. Só vou até o fim de bobeira. Aqui, vamos lá. Gratuito. Aqui é importante. Não é gratuito não, tá, pessoal? É gratuito. Gratuito. É um ditongo. E o U faz papel mais forte. Então, ele faz o papel de vogal e o I faz o papel de semivogal. É ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Olha lá. Número 1. Ditongo decrescente. Tá batendo. Eu tô confirmando. Guá, raná. Outra, bem instrutiva. Guá. Guá. O U saiu. O I e o U são semivogais. O A e O são vogais. Sempre que for semivogal mais vogal, é porque é de tom crescente. Então, aqui é número 2. Guaraná é crescente. É. Número 2. E criatura, que já apareceu. Criatura. Criatura tem um hiatinho aqui, né? Um hiatinho. Criatura tem hiato. Gabarito, 10. A número 9 seria a letra A. Foi A, né? Ok. Aí, observe. Frear. Frear contém hiato. Ok. Isso é verdade. Pouco. Pouco contém ditongo, oral, decrescente. Ok. Pouco. A e O são vogais e U semivogal. Ditongo decrescente. Por que que é oral, pota? Oral eu brinco. Quando você pronuncia a palavra pouco, se você fechar o nariz, ó, vou fechar o meu nariz. Pou. 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 Não vibra o nariz. Pouco. É oral. Quando vibrar é nasal. Beleza? Vamos lá. Ó, em qual alternativa a palavra não apresenta nenhuma das classificações acima? Ou seja, nem ditongo, oral, decrescente, nem hiato. A horta apresenta hiato. Então, aqui tem hiato. Não é essa. Miolo também tem hiato. Miolo tem hiato. Vaidade a gente já separou. É vaidade. Vaidade tem ditongo. Só que o A e O são vogais e U é semivogal. Então, aqui eu tenho um ditongo decrescente. Vaidade. Ditongo decrescente. Então, tem. Tem hiato, tem hiato, tem ditongo decrescente. Tem que ser quatro. Por quê? Porque a palavra quatro, ó, quatro, quatro, o U é uma semivogal e o A é uma vogal. Então, aqui na palavra quatro, a gente tem um ditongo crescente. Então, não tinha nem hiato, nem ditongo oral decrescente. Aqui é crescente. Então, por isso que o gabarito da dez foi a letra D, quatro. E a número onze e última do vídeo de hoje, tá vendo ali, ó, a palavra oito. Oito. A e O são vogais e U é semivogal. Ditongo decrescente. Oral. Tá bom. Perdeu. Perdeu. A e O são vogais e U é semivogal. Ditongo decrescente. Partiu. Aí, partiu. 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 O I é forte. Vogal. O U vai fazer o papel da semivogal. Então, qual tipo de encontro vocálico está presente nas palavras destacadas, nas frases acima? É um ditongo oral decrescente. Então, o gabarito seria a alternativa A. Alfinha. Valeu? Se você gostou do vídeo, puder deixar o like, eu agradeço. Se Deus quiser e assim permitir, faremos mais vídeos no canal, né, pra ajudar, pra deixar bastante conteúdo, pra que o dia que o papai do céu nos chame, a gente tenha deixado bastante coisa aí no canal. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.